Ah, oi, fala aí, beleza, mano? Bom, é o seguinte, sim, parece que você não leu o título errado, beleza? É, o chat de voz realmente chegou aí no OVLOGS finalmente E, mano, caraca, velho, depois de tanto tempo, tanta gente reclamando, tanta gente falando que ia ser bom, mano, teve muita opinião, beleza? Mas parece que, é, realmente, finalmente tá aí, mano, e eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês porque, cara, nossa, é muito louco, velho Ah, e outra coisa, antes de tudo, se você gostar do vídeo, não se esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino porque, mano, isso vai ajudar bastante, cara E, tamo junto, bora lá, e é o seguinte, mano, bom, o chat de voz provavelmente todo mundo deve saber o que é Só que se você ainda, mano, tá no mundo da lua, dormiu durante esse tempo todo e não sabe o que é, basicamente, cara, é um recurso aí que o OVLOGS vai colocar, mano Na verdade, já colocou, né, que você pode falar com as pessoas dentro do jogo por voz, tipo, realmente, você vai poder conversar com elas falando Como se estivesse falando com o seu amigo na vida real, mano E é muito legal esse recurso, até porque vai permitir várias oportunidades aí nos jogos, né, mano Principalmente, cara, para jogos de RP, que eu sei que tá tendo muito aí no OVLOGS Então, imagina, você vai jogar um jogo de RP e realmente consegue falar com a outra pessoa Cara, isso é incrível, mano, de verdade E, vamos lá, há uma hora atrás que eu tô gravando esse vídeo, o RBX News colocou bem assim no Twitter Pois esse chat agora está disponível para todos os usuários que atendam aos requisitos de idade Tá, ok, se você não entendeu aí, basicamente, cara, disse que já tá disponível Isso todo mundo já deve ter entendido E, mano, realmente, já dá pra usar, é muito legal Porque, literalmente, disponibilizou pra todo mundo E vou tá te ensinando aqui como que ativa, beleza E, bom, ele colocou lá também que tem que atender o requisito de idade E qual é o requisito de idade, Lucas? Bom, você precisa ter acima de 13 anos Tipo, não tem nem o que fazer, beleza É acima de 13 anos e pronto, acabou Se você tem abaixo de 13 anos aí, mano, foi mal Mas, é, não vai dar pra você usar o chat de voz É, cara, tipo assim, é ruim, mas... Ok, velho, você vai aí, mano Mas, talvez, nem faça tanta diferença assim Então, pode ficar tranquilo, beleza Não fica triste se você tiver Porque é bem de boa E, provavelmente, muita gente vai gravar vídeo de zoando com o chat de voz Talvez eu até grave, beleza Então, por isso que eu tô falando, mano Não fica triste, não Porque, realmente, você vai ficar por dentro de tudo aí sobre o chat de voz se você quiser E, bom, bora lá, mano Ele colocou isso daí E, cara, meu Deus, velho Eu vivi pra ver isso Porque não é possível Eu nunca imaginei que o chat de voz seria colocado no Roblox, mano Tipo, é bizarro, doido Muito bom E, mano, bora lá Bora continuar O RN também colocou assim, ó Atualização Agora nas informações do Roblox Experiência Aparecerá se é possível utilizar o chat de voz nesta Ao lado do número de visitas e datas de criação Tá, ok Se você não entendeu nada aí, mano Basicamente é o seguinte, velho Vamos supor aí, cara O Jail Break Que é um jogo bem famoso aí Lá embaixo, o cara do lado de visitas do jogo E de data de criação Vai tá mostrando assim, chat de voz Se você pode usar o chat de voz naquele jogo Ou se não O criador não colocou E, bom, se o criador do jogo colocou o chat de voz no jogo Vai tá aparecendo lá que sim Você pode ir lá E isso é muito legal Porque se você for entrar num jogo só Pra ver o chat de voz Isso já facilita demais Porque quando você for entrar Já fica lá aparecendo, beleza? Se você pode usar ou não E, bom, basicamente é isso, mano Muito bom E agora vamos lá pra mim estar ensinando pra vocês Como que ativa isso tudo certinho Porque, cara, vai dar um trabalhinho Mas vai valer a pena Porque, realmente, o chat de voz não é qualquer coisa Até porque você vai poder falar com muita gente aí, mano Olha, Elzind, vamos lá, olha Pra você ter uma ideia O RTZ até colocou aqui, ó Roblox lançou oficialmente o bate-papo Roblox Voice Qualquer usuário com mais de 13 anos Pode ir para a configuração e preencher a verificação de idade Em seguida, ele recebeu o chat de voz Quem está mandando pra falar dentro do metaverso ainda? É, bom, se você não entendeu Basicamente, ele disse que sim Já lançou oficialmente Cara, é incrível Porque, tipo, há uns meses atrás O Roblox estava anunciando E agora o negócio já lançou Tipo, mano, parece que passou muito rápido Isso é muito louco, velho E, ah, bom É o seguinte, mano Bora lá Tá aqui, olha As informações aqui E, mano, o que você precisa saber, beleza? A gente vai ter que vir aqui, ó No Roblox Porque tá tudo aqui naquela print, mano Tá aqui, olha Você vai vir aqui, ó Nas configurações E vai dar o início daqui, mano E você pode vir aqui na print Que tá aqui, ó Verificar minha idade Então, é aqui, ó Verifique minha idade Cara, eu não vou tá verificando Mas eu vou tá te ensinando aqui Bom, você vai e coloca Aí você vai ter que escanear Um QR Code, beleza? Bom, se eu não me engano Você precisa ter um aplicativo específico Que faz isso E como eu não tenho no meu celular E também não dá pra me levar A tela do meu celular Pra mostrar pra vocês É meio difícil Mas provavelmente você deve saber aí E se você não sabe É só pesquisar aí no YouTube Tipo, aplicativo pra escanear QR Code Que já vai tá aparecendo Um monte de vídeo mostrando E, bom É o seguinte, velho Tá aí Aí você vai escanear Vai te levar pra alguma página, né Algum negócio, na verdade E lá, olha Você vai precisar de o seguinte, mano Pra ver sua validação, beleza? Pra ver se realmente Você tem mais de 13 anos Vai precisar de alguma dessas coisas aqui Ou carteira de motorista Passaporte Ou identidade Ou comprovante de residência, beleza? Bom, provavelmente Você deve ter um desses daqui Ou comprovante de residência Eu acho Ou identidade Mano, infelizmente Eu não tenho identidade Tipo, eu literalmente não tenho Isso daqui eu nem sei O que que é direito Então, por enquanto Eu não vou ter um chat de voz Até porque Eu não tenho identidade Eu não tenho nem o que fazer, né, mano? Mas enfim Se você tiver aí a identidade Cara, vai ser muito mais fácil Ou qualquer outro desse Que você vai colocar Aí tá aqui, mano Olha, vai pedir sua identidade Ou outro documento Você meio que coloca uma foto Beleza, eu acho Aí vai aparecer aqui Olha, bem aqui embaixo A opção Ativar chat de voz Aí você ativa o chat de voz Entra em um jogo E já vai tá lá Pra você usar, mano Isso é muito fácil E muito perfeito Porque, cara Vai tá pra jogar os jogos Muito melhor Mas enfim Então, mano, é isso É isso que eu queria Tá mostrando pra vocês Até porque o chat de voz Chegar é uma grande notícia Beleza? Como eu disse Eu ainda não consegui Usar em jogo Infelizmente Mas sim É fato Isso já chegou Beleza? Não é tipo vazamento E especulação Não, beleza? Já chegou Você pode ir lá E ativar E usar Se você for maior De 13 anos Então, cara Realmente aproveita isso Porque é uma coisa Muito legal Que o Roblox tá fazendo E bom Se você ficar preocupado Se vai ter muita gente Chegando Não, cara Beleza? Você pode desativar o chat A hora que você quiser Então, pode ficar tranquilo Que não vai ter nada demais Só usa legalzinho, mano Usa de boa Porque se você ficar gritando Na cal Falando muito alto Fazendo um monte de coisa Provavelmente você vai ser banido Não Na verdade Provavelmente não Você vai ser banido E pronto Acabou Então, toma cuidado Se você for usar Usa bem certinho Beleza? Mas enfim Eu já vou ficando por aqui Se você gostou Não se esquece de deixar o like aí embaixo Porque todo mundo sabe Que me ajuda bastante E comenta aí Se você gosta do chat de voz Se você acha que foi uma ideia ruim Se você acha que é bom Fica à vontade Beleza? E tamo junto Mano Fita aos deuses Eu tava viu Valeu Falou E fui 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 Tchau, tchau.